E a seleção brasileira mais uma vez decepcionou e agora na estreia da Copa América empatando com a fraca Costa Rica e Vinícius Júnior não se deu bem ontem não conseguiu marcar o gol, estava bem marcado a Costa Rica entrou para se defender, não atacou quase o Brasil quando Vinícius foi substituído foi um alívio para eles eu achei muito injusto tirar o Vinícius Júnior mais uma vez mas infelizmente é a cabeça do Dorival Júnior Paquetá também jogou muito mal Sabia o jogo bem quando entrou, mas não tem condições o Henrique tem que entrar no começo do jogo porque não dá sem o Neymar está difícil, não tem criação créditos do vídeo ao Redação Esporte TV sem enrolações, vamos para o vídeo? E o nosso primeiro assunto, como eu disse, é seleção brasileira a seleção que parece estar sofrendo para se adaptar aos campos menores dos Estados Unidos e se a gente olhar para o panorama da competição olhando para as maiores a Colômbia fez gol, a Argentina fez gol, o Uruguai fez gol todo mundo fez mais de um gol nas suas participações até agora na Copa América o campo estreito e menos comprido parece estar prejudicando só a seleção brasileira e realmente tem sofrido com isso vamos lá, para não ser injusto também, o Brasil fez gol nos amistosos já que eu citei os amistosos como parte de uma sequência ruim nos Estados Unidos da seleção, mas ontem era uma proposta diferente ontem um time entrou em campo só para se defender como costuma acontecer contra a seleção brasileira a gente não pode nunca tratar isso como uma novidade ou como algo extraordinário é fato a literatura sobre técnicos da seleção brasileira reclamando que o rival só veio se defender e de nós aqui no dia seguinte dizendo professor, o senhor não pode falar isso veja que a bola é redonda e os times se defendem contra o Brasil o Tite quando era técnico da seleção brasileira tinha um quadro quadro magnético desse com o campo de futebol atrás da mesa dele na CPF que tinha uma linha de 5 defendendo e ele enfrentou contra a Inglaterra no Amistoso em 2017 foi 0x0 o jogo e o Tite ficou desde então obcecado obcecado pela amplitude com como vencer, como furar linhas de 5 atrás ontem a Costa Rica fez uma linha de 5 seguida de uma linha de 4 e todas as vezes que o Vinícius pegou a bola tinha dois tinha dois caras já prontos para mordê-lo e tinha mais um na sobra o Rafinha teve um pouco mais de espaço do lado direito mas também não estava fino, digamos, Rafinha ontem Rodrigo tentou se mexer por todos os lados do campo muitas vezes vinha até atrás para buscar a bola direto dos zagueiros o que por um lado mostra a iniciativa do Rodrigo e a busca dele de tentar alguma coisa por outro lado também revela que ele talvez não tivesse cômodo em nenhum lugar do campo então tem questões para resolver o Brasil como organização ofensiva a presença do Arana como um lateral esquerdo sempre avançado sempre no campo de ataque as vezes eu tinha a impressão que ele e o Vinícius se atrapalhavam um tirava espaço do outro nem o Vinícius parecia muito confortável nem o próprio Arana você perdia o melhor do Arana e não permitia o melhor do Vinícius então tem algumas questões de organização que são até naturais se você pensar que é só o quinto jogo do Dorival Júnior com o técnico foram dois amistosos lá em março não tem muito tempo de lá para cá e agora esses dois amistosos e também amistosos que não tem nada a ver com o grande, grande maioria dos jogos da seleção brasileira exatamente Espanha e Inglaterra são times que foram para atacar para jogar para vencer e tal qual é o grande forte da seleção brasileira? contra-ataque ele contra-ataque é sensacional a questão sempre é fascinante como a seleção brasileira vai lidar com o adversário que não oferece contra-ataque e curiosamente nem México nem Estados Unidos fizeram isso também os dois estavam em uma trocação então estava um jogo mais aberto claro que não atacam com a mesma qualidade de Espanha e Inglaterra mas se propuseram a atacar o Brasil por isso o jogo ontem foi mais interessante porque demorou até achar o gol demorou e não achou no outro dia o Brasil pode apresentar isso aí e ganha de 4 a 0 porque depois o primeiro e o segundo gol fica mais fácil mas foi mais interessante ver a seleção brasileira não conseguindo e tendo de lidar com todas essas frustrações o gol impedido por muito pouco bola na trave bola na trave reclamações por pênalti é sempre mais interessante no jogo assim ver o time sob a pressão você aprende mais talvez você desenvolve mais lembrando que na última Copa América nos Estados Unidos desde 2016 no jogo contra o adversário de CONCACAF Haiti foi 7 a 0, 7 a 1 7 a 1 mas nos dois jogos contra os adversários sul-americanos o Brasil não marca o gol Peru e Equador 0 a 0 contra Equador PD 1 a 0 contra Peru então 7 gols contra Haiti sim, não falei nada está aí então é mais interessante ver o time sobre esse tipo de pressão que é o tipo de pesadelo particular da seleção brasileira contra o adversário fechado não conseguindo faltou o que? uma coisa que eu acho que faltou faltou eu acho que faltou ontem é a assistência de Ramos para o primeiro gol de Colômbia é a amostra de calma e qualidade um campo no mesmo também um campo reduzido ele não é um cruzamento é um passe que tira tira a defesa de Paraguai inteiro com uma calma e uma qualidade sensacional o passe do Messi no segundo gol da Argentina isso que é um passe pelo meio um passe onde está congestionado mas ele acha o espaço ali certo parece um pouco frenético é um pouco o Brasil é um pouco olha eu estou com essa sensação desde os amistosos tem uma tem uma tem algo que está me influenciando também que é o áudio dessas transmissões a captação de áudio é boa e aí posso estar sendo nacionalista mas eu acho que o torcedor lá não sabe torcer faz barulho o tempo todo fica um desespero é um jogo desesperado você fica mas nos outros jogos também é assim no jogo da Colômbia também sim sim e nos amistosos foi assim não estou dizendo que é a questão do jogo do Brasil não é a Copa América esse ambiente de Copa América é um ambiente em que a captação de áudio da arquivancada é muito boa mas o áudio que vem daqui parece ser um áudio de quem não sabe torcer de que fica desesperado o tempo todo e ontem isso aumentou a sensação de desespero do jogo até teve um momento vendo o jogo com o meu filho comentei com ele falei ó o Alex Escobar tem uma frase que eu acho muito boa time bom time ruim fica doido para tomar o primeiro gol porque aí relaxa a Costa Rica ontem estava naquela concentração total quando entrou o gol do Marquinho eu falei olha aí o roteiro agora a Costa Rica vai aí tudo bem tinha maior cara de goleada né quando saiu o gol viemos aqui para perder agora vamos perder está tudo certo beleza e tal só que o VAR o VAR não deixou com acerto né com acerto ele estava estava realmente à frente da bola que foi a medição que apareceu com atraso com demora mas com acerto quando aquele gol não foi confirmado o jogo voltou para aquele estado de tensão permanente né esse desespero essa angústia e é um time que eu gostei do título da análise do GE.globo é um Brasil carente de soluções é um time que não está encontrando o caminho para resolver os problemas que aparecem durante o jogo ontem ontem tinha essa certa agonia né o gol não sai e aí cedo no jogo tem um cruzamento lá direito o epaquetá de cabeça coloca para fora não é um grande chão epaquetá dá um grito de desespero calma aí calma aí é um time que vem carregando vem devendo para pagar contas que não são suas né Dorival Júnior assim Dorival Júnior eu vou usar essa linha para pagar uma dívida mas a dívida não foi ele que fez então assim a CBF escolheu desperdiçar um ano da seleção brasileira escolheu depois é um caminho escolhido e os caras que estão ali para resolver essa situação são todos jovens todos jovens os jogadores experientes que o Brasil tem e é claro que eles podem ter influência um deles é o capitão da seleção brasileira o Danilo tem 33 anos o Marquinho tem 30 mas esses caras estão em outro setor do campo eles estão lá atrás que ontem especialmente ontem especialmente não dá nem para dizer isso precisaram trabalhar avaliar se a defesa foi bem ou foi mal foi bem estava aí essencialmente foi bem não foi ameaçada agora do meio para frente quem é o cara que diz isso aí calma gente botar a bola embaixo do pé não tem deveria ser Paquetá Paquetá sempre mas Paquetá é um jogador que acelera também não é um jogador de calma de tempo é também de temperamento ele é muito esquentado explosivo para o bem e para o mal não sei se seria o Neymar apesar da idade Neymar que aliás ontem estava presente ao estádio também não é característica do Neymar sofria junto com a seleção a gente tem depois para mostrar umas imagens dele lá se contorcendo na arquibancada mas aí é uma questão também de temperamento de experiência e tal mas de temperamento e de estilo de jogo e a gente não tem um cara o Vinícius não é o cara que acalma o Vinícius é o cara que está ali para causar tumulto para acelerar não é o cara que vai pisar na bola nem o Rodrigo o Rodrigo talvez um pouco sim o Rodrigo talvez consiga cadenciar um pouco mais mas ele é a esperança mas ontem eu gostei dele ontem eu gostei também ontem mas eu senti falta de um eu acho que ontem era um jogo em que o Brasil poderia ter um centroavante apropriado por mais tempo para empurrar a linha da Costa Rica para trás presença de área presença de área porque o Rodrigo saia muito e é e é assim é para isso que ele está lá também para sair e trocar com o Paquetá o Paquetá entra ele sai mas parecia um pouco despovoado a defesa da Costa Rica parecia confortável em alguns em alguns momentos pela ausência de alguém na área quando entra o Hendrik já é o minuto 70 do jogo o jogo já está um pouco desconfigurado assim o Brasil já está um pouco desconfigurado e ele tira o Vinícius e acho que vamos discutir aqui alguém precisa lembrar de Lofredo que ele tira o Vinícius Lofredo já esqueceu e e não ter o Vinícius e o Hendrik ao mesmo tempo foram eles eles que fabricaram a vitória contra o México no final no Amistoso é um passe do Vinícius e é um gol do Hendrik e não o Dorival não permitiu que o Brasil tivesse essa possibilidade ontem assim tu acha que isso poderia ter sido o jogo para Ivanilson? o Vinícius foi convocado exatamente para esse tipo de coisa? pois é poderia ter sido uma se ele não entra ontem quando ele vai entrar? bem que o Paraguai vai oferecer o mesmo tipo de jogo que a Costa Rica é provável com a diferença que o Paraguai tem atacantes melhores mais rápidos mais experimentados mais capazes de causar dano ao Brasil coisa que a Costa Rica ontem não tinha bom a gente tem aqui uma análise do Dorival Júnior sobre a partida que passa pelo campo reduzido e passa pela postura da Costa Rica vamos rodar a dobra de marcação ela acontecia muito rápida porque é natural nós temos aí um campo reduzido tanto na vertical quanto na horizontal e isso facilita para quem se defende dificulta para quem ataca porque as dobras de marcações elas acontecem muito rápida assim como a saída para uma transição e um contra-ataque também acontece na mesma forma as dobras elas estavam praticamente em todos os momentos então o Vini recebia a bola já com dois homens e um terceiro aproximando pela linha de cinco acontecia com o Rafinha a mesma coisa nós sentamos com o Savinho tivemos sucesso em muitos momentos o Rafinha também atacou profundidade em muitos momentos faltou sim faltou detalhe faltou a definição mas a liberdade foi dada todos tiveram oportunidades as defesas principalmente a defesa da equipe Costa Rica estava muito bem postada muito bem posicionada realmente estava a disciplina tática dos jogadores da Costa Rica é elogiável embora seja uma seleção jovem sendo preparada para a próxima Copa do Mundo esse técnico Alfaro o retrospectivo dele com times menores é sensacional quando ele foi para o Boca Juniors da vida não deu certo mas com o organizador da defesa com o ecodô ele tinha um contra-ataque muito bom também ontem não não teve isso não mas para organizar uma defesa muito bom é mas por outro lado também o Brasil não conseguiu encontrar as soluções para romper essa defesa organizada ficou uma sensação de que as substituições demoraram a acontecer sim com certeza que talvez talvez já para o começo do segundo tempo eu achava que ele já poderia ter mexido no intervalo porque eu entendo que tem uma coisa de administração de elenco mas eu não consigo transformar uma substituição entendê-la como uma punição a quem está saindo isso não deveria ser entendido assim e às vezes eu acho que é entendido assim eu não posso tirar o cara porque vai parecer que estou queimando não é isso tem um jogo o Brasil está dominando precisa fazer coisas diferentes aqui e sim o Henrik o tamanho que o Henrik tomou na opinião pública aqui na imprensa nas análises para a torcida cada minuto que ele leva para colocar o Henrik vai dando a sensação de que ele levou tempo demais para colocar o Henrik e quando ele tira o Vinícius aí assim até o Neymar no estádio claramente diz Vini ele vai tirar o Vini o Neymar é nesse momento aí não é no momento que ele está sentado ele está sentado e ele fala assim Vini vai tirar o Vini ele não entende tem uma mexida que deveria ter acontecido muito antes que é sair o João Gomes João Gomes o João Gomes foi excelente isso o Embley contra a Inglaterra excelente eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira e nem é pela questão da atuação do João Gomes é porque ele estava sobrando ontem ele não era necessário não você tem os zagueiros brasileiros são muito bons eles não precisam tanta proteção muito bom muito rápido você pode deixar Milo é quase um terceiro zagueiro pode deixar ele pode deixar então João Gomes foi meio sem função Luciano estava falando isso ontem aqui e na visão dele João Gomes não deveria ser titular a gente pode discutir ontem eu acho que ele foi desnecessário a solução está óbvia é para que está recuado porque para que está olhando o jogo de frente isso você evita aquela coisa isso é muito a seleção inglesa com o Fábio Nebelingham você evita aquela coisa de ter Rodrigo e para que está no mesmo espaço Bom o Dorival Júnior também falou especificamente sobre essa substituição a do Vinícius Júnior nós temos o Vini também ele deu entrevista depois do jogo a substituição nós o colocamos pelo lado não tivemos sucesso colocamos por dentro também não vimos encontrando um caminho ele estava muito bem marcado nós tínhamos que buscar uma solução tentando uma mudança nosso time estava muito bem postado ganhando a maioria das jogadas e em razão de ganhar essas segundas bolas nós estávamos apresentando um volume de jogo muito bom nós tivemos que fazer mudanças em peças tentamos várias alternativas várias situações foram criadas acabamos não tendo sucesso nas finalizações tenho feito de tudo para ajudar a equipe mudando de posição e tudo requer tempo treinador novo jogadores novos e eu jogando numa nova posição aqui também na seleção é completamente diferente para mim mas eu estou focado para seguir evoluindo para fazer grandes coisas pelo meu país claro que as pessoas querem a resposta de imediato e não aconteceu isso comigo no Real quando eu estreiei também no Flamengo também não foi assim eu fui fui ganhando a confiança pouco a pouco e depois que que eu ganhei experiência durante os jogos eu consegui jogar muito melhor como eu venho jogando agora no Real Madrid sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo depois de tanto tempo de muito trabalho então tudo requer tempo eu venho aqui na seleção todas as vezes que eu vou jogar tem 3, 4 jogadores para me marcar então eu tenho que me adaptar sobre isso para poder fazer a seleção jogar muito melhor eu não sei o que que os técnicos tem contra o Vinicius Júnior na Copa do Mundo naquele último jogo contra a Croácia o Tite tirou o Vinicius Júnior no final e olha no que deu e agora ontem o Dorival Júnior tirou o Vinicius Júnior e a equipe não evoluiu porque só o Vinicius Júnior que já provou que é o melhor essa última parte é muito interessante eu já achei a entrevista toda bem interessante porque não se furta a falar dele mesmo ele sabe que está em uma posição de destaque que os holofotes estão em cima dele né então é é sobre ele tudo bem eu quero ajudar a seleção brasileira e tal mas assim as perguntas foram sobre o desempenho dele a minha tem uma cobrança em cima da minha atuação então estou respondendo sobre isso já gostei dessa postura do Vinicius e no filho disse o seguinte ah porque tem marcação dobrada não sei o que eu tenho que aprender a lidar com isso né se você vai ser o cara da seleção brasileira a marcação vai ser dobrada o adversário vai botar dedo na tua cara como teve ontem teve algumas interações mas teve ao final do primeiro tempo teve uma teve uma tensão não foi possível saber exatamente o que aconteceu ali mas nem o replay deixou muito claro temi pelo pior porque fosse algo que fosse uma ofensa racista pela intensidade da reação mas parece que foi só um desentendimento mesmo agora realmente não foi uma atuação boa do Vinicius e ele ele pessoalmente não conseguiu também resolver os problemas que se apresentaram naquele setor do campo não mas um acho que teve essa essa dificuldade de entendimento com o Arana que talvez não seja o melhor lateral para acompanhar o Vinicius já que ele vai jogar por ali porque no Real Madrid ele no Real Madrid ele tem muito mais espaço tem muito mais liberdade tem o Real Madrid é um time que não tem vergonha de ir jogar contra um time do seu tamanho ou até menor e falar pode ficar com a bola aqui vocês não tenho nenhum problema de ter 30% de posse de bola e ter espaço para o Vinicius correr o Brasil nunca vai essa situação não vai se apresentar com a seleção brasileira e aí tem uma análise do nosso companheiro Fernando Calais que é um grande fã do Vinicius e que nas participações aqui na redação costuma dizer olha a gente ainda não viu nem 30% do que esse jogador tem para apresentar ao futebol mundial mesmo no Real Madrid e o Calais faz essa análise aqui de que o Brasil ainda não consegue tirar o melhor do Vinicius essa eu fiquei lembrando que isso aqui sempre correndo aquele risco de acharem que estamos comparando um jogador com o outro etc, etc, etc mas esse tipo de crítica aparecia muito para a seleção argentina com o Messi e a Argentina não conseguia dar ao Messi o suporte que ele precisava para render o seu melhor futebol mas acho tem uma diferença eu acho que eu nunca não lembro de mais ter sido substituído no minuto 60 e tanto 70 com exceção do jogo contra o Brasil no Maraca em novembro mas é porque ele estava machucado eu digo antes quando não se conseguia tirar o melhor do Messi quando ele era alvo desse tipo de era assim não sai e ontem também eu acho que tem um erro o Vinicius estava sempre vigiado por 2, 3 ou 4 como ele próprio falou e isso ia continuar acontecendo se ele ficasse no jogo em campo até o minuto 100 quando tira o Vinicius permite um alívio para Costa Rica e falar tá bom agora não precisamos mais nos ocupar tanto tanta gente com esse cara aqui então torna mais fácil a vida da Costa Rica depois que tira o Vinicius quando entra o Hendrick e o Vinicius sai é um alívio tirar o Vinicius é um erro até por isso mesmo que ele não estivesse produzindo tanto que ele não fosse produzir tanto ele estava ali ocupando 2, 3 caras do jogo inteiro lembra a história que o Wanderlei Luxemburgo gosta de contar sobre o dia em que ele tirou o Zidane e o Ronaldo porque a Juventus não atacavam então tá tranquilo posso descansar esses jogadores e aí a Juventus foi pra cima e aí os jogadores falaram com ele no Vecher professor enquanto a gente tá lá eles respeitam quando a gente não tá posicionamento a postura muda quem não sentiria falta do meio campo que ele tem no Rio Madrid pois é é um pouco parecido com o companheiro do time dele Bellingham na seleção inglesa que ele joga com a velocidade de Rodrigo e Vinicius você tira isso ele tá meio perdido é sempre um esporte coletivo é sempre a lema de futebol sempre é que o craque brilha quando o lado coletivo tá acertado é Vinicius Júnior não deu pra você ontem mais uma vez Vinicius Júnior substituído o Dorival Júnior achou que ele tinha que sair do jogo porque tava muito marcado eu acharia melhor deixar ele tirar o Paquetá que jogou muito mal ontem tinha muito jogador que não jogou nada ou acharia que era melhor tirar o Paquetá e manter o Vinicius mas a cabeça do Dorival era tirar então mas é isso aí deixa o joinha o seu like se inscreva e até o próximo vídeo até o próximo vídeo